O dia que acabei com a praia da Bruna Marquezine. Eu não. É, eu tô com vergonha, eu tô com vergonha. O que é foda é que a gente é turista de verdade. Porque tá todo mundo aqui, ela tá do lado e ninguém tá nem aí. Mais um sábado. Mais um sábado em Panena, no Rio de Janeiro. Agora a terjeta ficou e apareceu, tia. Eu prefiro a Bruna Marquezine. Tão perto e tão longe, eu não consigo ir lá, gente. Não adianta, tô morrendo de vergonha, eu não vou, não. Realidade. Eu fui. É, gente, acabamos com o rolê de Bruninha. Bruninha tá indo embora porque o pessoal começou a pedir foto com ela, agora ela tem que ir, né? Mas também tá na hora do almoço, já tem que ir embora mesmo. Não, e ela mora aqui em Panema, amiga. Qualquer hora dessa ela pode vir pra cá. Tchau, tchau, Bruninha.